Eu sou o Dentista aqui no Canto do Guerreiro para mais um vídeo da série Café com Dentista onde a gente responde suas perguntas. E eu recebi esta pergunta por direct no meu Instagram. Doutor, perdi os dois dentes da frente. E agora, o que eu posso fazer? Então se você teve algum trauma, algum acidente e perdeu alguns dentes e você quer entender qual o caminho que você deve seguir, esse vídeo em menos de 5 minutos eu vou explicar pra você. Eu não vou entrar a fundo, eu só vou falar pra você quais são as opções de tratamento qual pode ser o melhor trabalho pra você e o que você deveria fazer pra fazer esse tratamento, beleza? Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Giacardo, especialista em implantes dentários, próteses dentárias e aparelhos ortodônticos. E aqui no canal Giacardo Dentista eu respondo suas perguntas. Então vamos lá, direto ao ponto. Paciente teve um trauma e perdeu os dois dentes da frente. Estava fazendo algum esporte, se acidentou de carro, de moto e os dentes saíram, os dentes quebraram e tiveram que ser tirados fora. Ou seja, o paciente ficou sem os dentes da frente. A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o dentista que trabalhe com reabilitação, próteses dentárias, porque o que você vai colocar ali são dentes protéticos, indiferente do meio que você vai fazer. Você vai buscar o seu dentista de confiança e você vai fazer uma avaliação. Fazendo essa avaliação, o dentista vai mostrar pra você as formas de tratamento disponíveis no mercado. E eu vou explicar pra vocês como que funciona. São basicamente cinco tratamentos que você pode fazer. Primeiro, o mais indicado e o que dá melhor resultado em muitos casos é fazer a sua prótese dentária com implantes dentários. A segunda opção que você tem é fazer próteses fixas. Quando a gente fala o termo prótese fixa, significa que o paciente não consegue tirar da boca. Da mesma forma que o implante dentário. Você faz a cirurgia de implante, coloca o dente protético e ele é parafusado ou cimentado. O paciente não remove. A prótese fixa é feita nos dentes do lado. Então, se você perdeu um ou dois dentes na frente, pra você fazer uma prótese fixa, na frente você usaria mais dentes do lado. Então, essa avaliação vai ser feita no consultório. Às vezes você já tem um tratamento de canal, você já tem uma corônica de dente, a gente pode ir pra aquele lado. Agora, se você já tem os dentes do lado tudo bonitinho, nunca teve nenhum problema, nunca teve uma cárie, você pode usar a terceira opção, que também é uma prótese fixa, é a prótese fixa adesiva. A única diferença é que você faz menos dentes, beleza? Outra opção que você tem é fazer um tratamento com próteses móveis. Esse tipo de tratamento a gente faz em caráter provisório, em caráter de urgência, em pacientes que não podem financeiramente fazer um trabalho um pouco mais oneroso, como prótese fixa e implantes dentários, e pacientes que têm contraindicação pra cirurgia. Às vezes o paciente tem o dinheiro, taca a bufa na carteira, mas ele não pode passar por um procedimento cirúrgico e por alguma situação não pode fazer próteses fixas. Ou seja, tem alguns casos que é só implante ou prótese móvel. Ele não pode fazer implante, ele vai pra prótese móvel. E o quinto e último exemplo que eu vou dar pra você é prótese provisória. A prótese provisória, ela pode ser fixa ou móvel. Mas ela tem um caráter provisório. É aquele paciente que tá com a condição financeira apertada no momento, é aquele paciente que se acidentou nas férias em outra cidade, e que ele vai voltar pra sua cidade e fazer o trabalho definitivo com o seu dentista. Então, o dentista pode fazer um trabalho provisório. Pode fazer uma jaqueta de acrílico, pode fazer, por exemplo, uma ponta imóvel. E mesmo que o paciente tenha um implante dentário, ou fez a primeira parte cirúrgica, ele pode colocar uma prótese de acrílico provisória nos implantes dentários pra depois fazer a sua prótese porcelana. Esse vídeo eu só apenas mostrei pra você exemplos do que você pode fazer. Aqui embaixo eu vou selecionar alguns vídeos e vou deixar os links pra vocês, que eu falo sobre cada aspecto. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo só sobre implantes dentários, próteses fixas ou próteses móveis. Esse vídeo é pra você ter uma ideia geral. Às vezes você acabou de se acidentar, tá agitando aí no YouTube e achou o nosso vídeo. E pra você ajudar esse vídeo, ajudar mais pessoas, eu vou pedir que se você gostou, e se eu atendi as suas expectativas com esse vídeo, dá um like aqui, dá um joinha no nosso vídeo, que ajuda muito a gente. Aqui a gente está no período de trabalho fazendo esse conteúdo bem bacana pra vocês. Beleza? Não deixe também de se inscrever no nosso canal e deixa aqui nos comentários se você tem outra dúvida. Às vezes eu falei alguma coisa pra você e sou honraso, você quer uma informação um pouco mais densa. Você não achou nos nossos vídeos? Você pode clicar aqui nos comentários e digitar sua pergunta que eu vou te responder. Sempre nos meus vídeos eu deixo uma vinheta informativa sobre um conteúdo de saúde bem bacana. Não deixe de ver também se você é curioso e você quer aumentar a sua autoestima na saúde como um todo. Beleza? Eu espero ver o nosso próximo vídeo aqui no canal Gia Dentista. Olá amigos, Gia Dentista aqui e que bom que vocês ficaram até o final deste vídeo onde vocês vão começar esse conteúdo informativo. Aqui no canal Gia Dentista a gente passa dicas sobre saúde bucal e também sobre saúde em geral. E aqui tem um programa que eu quero indicar pra você que é Receitas para Secar em 30 Dias onde temos dois e-books muito importantes. Um e-book com mais de 100 páginas, com diversas dietas pra você secar em 30 dias e pra você não ficar perdido e saber como fazer isso vai ter outro e-book que vai mostrar o desafio na prática onde você vai participar também em um grupo e você vai poder colocar em prática o que você aprendeu neste conteúdo. A sua autoestima está diretamente relacionada com a sua alimentação. Se você tem uma alimentação correta, você vai conseguir emagrecer e você vai conseguir ficar muito mais feliz com o seu corpo. E da mesma forma, se você se alimenta da forma correta, você vai ter uma higiene bucal adequada e você vai ter menos problemas dentários. O link para você conhecer este e-book de fácil leitura e conhecer vários depoimentos de pessoas que já leram este e-book vai estar aqui na descrição. Não deixe de se inscrever no nosso canal Gia Dentista onde falamos sobre saúde bucal e saúde como um todo. Um grande abraço pra vocês e boa leitura.